Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela, ela não quer, ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado, negócio dela é grana, é carro importado, luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida, vou arrumar um carro emprestado com o patrão A estanda mídia, um abraço Fim de adiantado a minha quinzena, falar pra ela que ganhei na mega cena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir, vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender a não se envolver O qualquer um que chega bem vestido com carro importado Mulher mercenária Oh mulher mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mercenária Oh mulher mercenária Achou que eu estava rico e se entregou Esse sonho é topado na farra igual a gêmea Bota pra estourar meu parceiro é de suleite Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela Ela não quer, ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grana, é carro importado Luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar o carro emprestado com o patrão Com o meu patrão Pedi adiantado a minha quinzena Falar pra ela que ganhei na mega cena Vou levar ela pro motel mais caro Da cidade Quando ela descobrir Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender A não se envolver O qualquer um que chega bem visto Vamos nessa minha galera Quem sabe canta com a gente Mulher mecenária Oh mulher mecenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher mecenária Oh mulher mecenária Achou que eu estava rico E se entregou Oh 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 Obrigado.